Como chorar Lágrimas de dor Feito um rio Que se deságua Meus olhos secou Como aceitar Que tudo acabou Quando se ama Ninguém engana Tudo tem valor Quero expressar O amor sem fim Quem já amou Deve saber O que dói em mim Você saiu de mim Assim feito magia Dizendo que voltava e nunca retornou Lembranças de você somente cicatrizes Doença que não sara lágrimas de dor Seu corpo no meu corpo ainda é tatuado Minha felicidade e a sorte me roubou Se for pra mim passar a vida te esperando Há que eu serei Até morrer te amou Você saiu de mim assim feito magia Dizendo que voltava e nunca retornou Lembranças de você somente cicatrizes Doença que não sara lágrimas e dor Socorro no meu corpo ainda tatuado Minha felicidade e a sorte me roubou Se for pra mim passar a vida te esperando Aqui eu estarei até morrer de amor